Futebol Jovem Pan. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet, vai de bob.com. Libertadores, paulista, muito futebol aqui na Jovem Pan, repórter Giovanni Chacon. Quarta-feira de jogos decisivos na Libertadores e Copa do Brasil. Além do vaga na fase de grupos, o Fluminense tinha vantagem do jogo de ida e poderia perder com um gol de diferença. A derrota no tempo normal por 2 a 0 levou a decisão para as penalidades. E o William e Felipe Melo desperdiçaram as cobranças. E assim o Olímpia avançou. O Fluminense agora vai para a Sul-Americana. E aqui no estádio do Morumbi, a equipe do São Paulo venceu. Com tranquilidade dominou a partida desde o primeiro minuto. 2 a 0 no placar, vaga garantida na próxima fase da Copa do Brasil. Éder e Diego marcaram pelo Tricolor e o time avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o São Paulo ganhou mais 1 milhão e 800 mil reais. Nessa quinta, tem clássico em São Paulo. Palmeiras recebe o Corinthians em casa, em jogo que marca o encontro entre os dois técnicos portugueses do estado. Isso, claro, jogo pelo Campeonato Paulista. O duelo entre Abel Ferreira, que cada vez mais marca seu nome na história do futebol brasileiro, e o recém-chegado Vitor Pereira, com largo currículo no futebol europeu. A bola rola a partir das oito e meia da noite e a Jovem Pan, claro, traz todos os detalhes dessa partida. Cobertura total da Jovem Pan, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o Bruno Prado. Bruno, bem-vindo. A gente falava sobre o Fluminense e, mais uma vez, torcedores foram, pelo menos, atrás de jogadores para criticar os atletas. De novo, cenas conhecidas, né, Bruno? Sim, sim, Thiago. Infelizmente, virou uma coisa muito natural no futebol brasileiro, né? Quando um time sofre uma derrota num jogo importante, é quase que automático, né? Vai ter confusão, vai ter problema, vai ter pressão. E isso aconteceu, né? Na chegada do time do Fluminense no Rio de Janeiro, voltando do Paraguai, alguns torcedores estiveram no aeroporto, pressionaram atletas. Houve um confronto, né? Uma briga entre torcedores e os seguranças do clube. O Abel Braga teve que parar para conversar com torcedores do Fluminense. Enfim, né? O Fluminense vinha bem na temporada, 14 jogos sem perder, mas sofreu essa derrota no Paraguai, foi eliminado nos pênaltis da Libertadores, e o que, obviamente, não justifica, né? A gente tem que deixar de normalizar essa situação, é quase que automático. Ah, perdeu um jogo, amanhã vai ter problema, amanhã vai ter gente no CT, vai ter gente no aeroporto. Isso é muito perigoso, né? A gente já está chegando perto de alguma tragédia, uma coisa bem séria envolvendo atletas profissionais de futebol. É, coisas que já aconteceram, né? Agora, Bruno, a gente fala sobre um clássico que promete ir um duelo inédito com dois treinadores não brasileiros. Isso, esse Corinthians e Palmeiras com dois portugueses, né? O Abel Ferreira, o Vitor Pereira, promete muito, né? Independente da situação do campeonato. No campeonato, os dois estão classificados, tranquilos, em primeiro lugar em seus grupos, mas o clássico é muito grande. Nos campeonatos estaduais, os clássicos superam o campeonato, a competição. E os dois times estão bem, né? Um time mais consolidado, o Palmeiras, com mais de um ano de trabalho do Abel Ferreira, já bicampeão da Libertadores, um time já vencedor, com uma identidade muito conhecida e que sofreu só um gol no Campeonato Paulista. O Palmeiras é um time duro de ser batido. E o Corinthians, no terceiro jogo com o Vitor Pereira, um técnico com um estilo bem ofensivo, vem de uma grande atuação no sábado contra a Ponte Preta. Então, a expectativa é bem alta para um grande jogo, independente da classificação do campeonato. É um jogo que deve ser bem legal de acompanhar, estilos diferentes contra um time, e um duelo entre times que têm muito talento. No Corinthians, alguns veteranos, no Palmeiras, um time já histórico do clube. Então, esse belo jogo hoje, Corinthians e Palmeiras, um jogo que supera o campeonato, né? Maior do que a competição que está sendo disputada. Claro, e só para fechar, Bruno, o Corinthians jogou bem, claro, na partida contra a Ponte, mas o Corinthians teve muita facilidade, é verdade. Mas será que o time evoluiu alguns centímetros, vamos dizer assim? Eu acho que sim, viu? Eu até trabalhei nesse jogo no estádio, e assim, o Corinthians teve um domínio muito grande. Porque, assim, a Ponte Preta é um time fraco, provavelmente será rebaixada, vai para a última rodada ali brigando com o Santos, o Santos ainda correndo risco, e com a Ferroviária, mas o Corinthians já enfrentou vários times fracos nos últimos anos e não conseguiu ter o domínio que teve. A Ponte Preta não conseguiu jogar, ela foi esmagada pelo Corinthians. E tem a ver, claro, o início de trabalho do Vitor Pereira, mas tem a ver com as ideias dele de pressão muito forte, de empurrar o adversário para trás. Foi uma bela partida do Corinthians, foi legal. Para quem acompanhou o jogo, com certeza se divertiu vendo aquele Corinthians no sábado. E a Jovem Pan transmite, acompanha todos os detalhes do campeonato. Valeu, Bruno, bom trabalho para você. Valeu, Thiago, até mais.